Inscreva-se aí ha Eu não esqueci vou fazer uma is em Christina Oi Inscreva-se aí IMA Te droga Eu tô te blessando, não é? tem isso aqui Isso é real shit. Isso é real. Eu sei que é isso, eu sou de meu mundo, não é tão horrível. Eu acho que é isso, mas eu tô com a gente. Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Let's go! Let's go!